1 real, o caminho é protetor, a bolsa do peito ainda tem Vai chamar, vai pegar 1 real, o caminho é protetor, a bolsa não tem informação, patroa E o teste, senhor, a gente tiver Era 20, vai pegar por 10 reais, a minha mão vai testar, a hora é cartão de memória 32 dias, aqui é 10 Já vem com o adaptador para a sua conta e a gente está Pega por 10, você testa na hora Senhores usuários, boa tarde Este trem tem um destino à Estação Guarianazes A CPTN deseja a todos uma boa viagem